Pedro Velho Tu nasceste na vila de Curtezeiras Santa Rita era sua padroeira Mas enchente a grande vila inundou O povo de Curtezeiras Uma vila nova fundou Tu és minha terra brasileira Minha guarida verdadeira És a mais linda que vi Tu és uma cidade hospitaleira Além de duas fronteiras És a mais linda que vi Pedro Velho O seu povo é feliz O padroeiro é São Francisco de Assis Tua beleza Encanta com grande esplendor Ó companheiros, nossa terra É o paraíso de amor Nossa força sempre pronta Te servir Fazer crescer, vencer e progredir Os valores Que nossa terra irá formar Nosso sonho é que seus filhos Possam felizes ficar Tu és minha terra brasileira Minha guarida verdadeira És a mais linda que vi És a mais linda que vi Tu és uma cidade hospitaleira Além de duas fronteiras És a mais linda que vi Fertilizada pelo rio Piquiri O Piraí também O Curinataú Onde a sede De todos vem saciar São riquezas nesta terra Sempre a nos abençoar É nesta terra de cultura e ideais Do pau grande ao verde dos coqueirais Em teus campos E o céu azul primal veril Faz brotar novas sementes No meu coração juvenil Tu és minha terra brasileira Minha guarida verdadeira És a mais linda que vi Tu és uma cidade hospitaleira Além de duas fronteiras És a mais linda que vi És a mais linda que vi És a mais linda que vi NoM Paris O Decir